Olá irmão, olá irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Segunda-feira, estamos aí na quarta semana do tempo do advento e eu já estou chegando para rezar com você e meditar o evangelho deste dia, desta segunda-feira. Vamos juntos nos colocar na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aonde você estiver, já quero convidar você a pedir do Espírito Santo. É assim que nós começamos, com a graça de Deus, através da força da sabedoria do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre todos nós, vinde por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Acolho você que reza comigo todos os dias, diariamente pela internet, facebook, telegram, whatsapp, pelo Projeto Evangelizar Nossa Missão, outras páginas no Face, Deus te abençoe. Evangelho desta segunda-feira está lá em São Lucas, no capítulo 1º, do versículo 5 ao versículo 25. Evangelho lindo hoje. No tempo de Herodes, o rei da Judéia havia um sacerdote chamado Zacarias. Era do grupo de Abias. Sua esposa se chamava Isabel e era descendente de Araão. Os dois eram justos, diante de Deus. Obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e os dois já eram de idade avançada. Certa ocasião, Zacarias fazia o serviço religioso no templo, pois era a vez do seu grupo realizar as cerimônias. Conforme o costume do serviço sacerdotal, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Na hora do incenso, toda a assembleia do povo estava rezando do lado de fora. Então apareceu a Zacarias, o anjo do Senhor. Estava de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo disse, Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu o seu pedido, e a sua esposa Isabel vai ter um filho, e você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno, ficará cheio do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus. Caminhará à frente deles com o Espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então, Zacarias perguntou ao anjo, Como vou saber se isso é verdade? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, Eu sou Gabriel. Estou na presença de Deus. Ele me mandou dar esta boa notícia para você. Eis que você vai ficar mudo, e não poderá falar, até o dia em que essas coisas acontecerem, porque você não acreditou nas minhas palavras, que se cumprirão no tempo certo. E o povo ficou esperando Zacarias, e estava admirado com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar, e eles compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e se escondeu durante cinco meses. Ela dizia, Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. E eu já louvo e bendigo a Deus por este Evangelho. A esterilidade e velhice marcam a vida desse casal justo e o tornam objeto de humilhação pública. Zacarias e Isabel representam para nós os pobres e oprimidos, que dependem muito da graça de Deus e a graça de Deus vem para aqueles que se colocam diante do Senhor. A palavra diz que eles eram fiéis aos mandamentos de Deus mas Deus Ele é fiel Deus Ele é justo Deus se volta para aqueles que têm o coração puro meu irmão e minha irmã estamos aí na última semana vamos dizer assim praticamente a última semana para prepararmos bem o nosso coração para o Natal e aí quando o anjo aparece para Zacarias o anjo Gabriel ele sempre diz ele disse para Maria não tenha medo Maria você encontrou graça diante de Deus e ele diz para Zacarias também não tenha medo Deus ouviu a sua oração o seu pedido e hoje nesse tempo nessa segunda-feira o anjo diz para nós também não tenha medo não tenha medo você que tem tantos medos no coração não tenha medo Deus está contigo Deus quer cuidar de você Deus quer tomar a frente das situações que você está passando Deus quer curar o teu coração para que você possa acolher o menino Deus e olha a graça de Deus na vida deste casal idosos era estéreo mas para Deus nada é impossível e nasce São João aquele que veio para preparar o povo para acolher Jesus vamos rizar vá colocando o seu coração hoje para Deus vá pedindo ao Senhor Senhor tira do meu coração todo medo você que tem medo de tudo você que tem receio e às vezes até falta a confiança em Deus peça agora Senhor Senhor toca-me realiza um impossível na minha vida para aquele casal era impossível ter um filho na verdade mas para Deus não é impossível talvez você hoje você que é mulher não consegue engravidar você tem uma situação aí na sua casa na sua vida que você acha que é impossível para Deus não é para Deus não ele pode tudo ele pode todas as coisas creia confia a palavra diz que Zacarias duvidou e ali na hora ele perdeu a voz ficou mudo e às vezes também a nossa falta de confiança não nos deixa falar e às vezes nós temos que nos comunicar através de sinais mas Deus quer restaurar a nossa vida e quer abrir os nossos lábios para nós proclamarmos as grandezas as maravilhas do Senhor e eu quero pedir hoje que Deus venha mesmo derramando a graça do Espírito Santo sobre todos nós que seja uma semana de bênção de paz de alegria de reconciliação de amor e do milagre de Deus aquilo que para nós é impossível para Deus não é e como o anjo sempre diz não tenha medo não tenhas medo o Senhor é contigo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rugai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém uma feliz segunda-feira para você uma abençoada semana um beijo no seu coração da sua irmã Ione Cruz e amanhã se Deus quiser a gente reza juntos através da internet tchau tchau